O setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral foi demandado de forma não oficial pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal durante e após as eleições de 2022. É o que aponta uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada nesta terça-feira. Segundo o texto, o jornal teve acesso a 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes. Entre eles, o seu principal assessor no STF, Ayrton Vieira, que ainda ocupa o posto de juiz e instrutor. A Folha alega que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso a hacker. Em alguns momentos das conversas, de acordo com a reportagem, assessores relataram irritação de Alexandre de Moraes com a demora no atendimento às suas ordens. Vocês querem que eu faça o laudo? Consta uma das reproduções de falas de Moraes. Ele cismou. Quando ele cisma, é uma tragédia, comentou um dos assessores. Ele está bravo agora, disse outro. As mensagens com pedidos informais teriam sido enviadas por Ayrton Vieira a Eduardo Tagliaferro, um perito criminal que, à época, chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, no TSE. Tagliaferro deixou o cargo em maio de 2023, após ser preso suspeito de violência doméstica contra a esposa. As mensagens mostram, conforme o texto que Ayrton Vieira pedia informalmente ao funcionário do TSE, relatórios específicos contra aliados de Jair Bolsonaro. Tais documentos eram enviados da Justiça Eleitoral para o inquérito das fake news no STF. Os diálogos teriam mostrado ao menos 20 casos em que o gabinete de Moraes solicita, de maneira extraoficial, a produção de relatórios pelo TSE. Parte desses documentos teria sido usada pelo ministro para embasar medidas criminais contra bolsonaristas, como cancelamento de passaportes, bloqueio de redes sociais e intimações para depoimento à Polícia Federal. É o caso do jornalista Rodrigo Constantino e documentarista Paulo Figueiredo, ambos apoiadores do ex-presidente.